Quais pessoas aqui? Não! ... ... Você transferiu. E você dá espaço para ela. 3. Se você quiser alguma ajuda... Não, você não faz isso. Você só dá espaço para ela. Você pode começar a usar o seu hip. E você pode. E você pode. E depois... Pansos. Pansos. É possível? É possível? Sim, eu não sei. Você pode. Para os povos. Podemos começar a conversa sobre o lateral. Abre. 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 Tem. Abre. Tem. Abre. Faça isso, não é? Para o pessoal, fala sobre o shoulder, shoulder up, down, up, down, se você quiser usar, às vezes você pode jogar sobre isso, up, down, up, and down, mais mais conversa. Talk about the wall, you can use, ball right, for the stance, trance, right, and, right, and, right, and, right, for the slide, can stay to the lateral, one, two, three, slide, close. I think so, I think so, just this, you know, guys, or have some more details? No. Oh, thank you. Can you pass the balance? 1, 2, дальше, мы делали с вами S, вперед, да, мы делали, 1, 2, 3, 4, накрест, поворот, да, дальше мы добавляли с вами голову, и 1, 2, 3, 4, накрест, отсюда голова, да, дальше мы делали с вами бедра, которые у нас не вошли, можете добавить, можете нет, как хотите. Да, а когда мы делаем S с партнером, очень важный момент, да, я вам это не показывала, раз, два, мы выбиваем, 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 можно сделать в два, в две стороны, можно в одну, да, самое главное не прыгать, сделать пружинку. 2, 3, if you want to use some beat, you can try to use your hip, and this line, it's more easy for the lady to understand. Stop, my left free, I give space for her, and transfer, you just go behind, forgive the weight, take the contact with your palm left, start to use your hip, you can break it. Change, ladies, 1, 2, 3, basic step, right, is that? Да. Да? Да, да, да. Eu sou? Ah! Eu sou? Eu sou? Eu sou? E quando eu sou? Eu sou? Pegar você e inclusive aqui em plein familiar. Quer dizer que não tem quem está aqui. E eu só quero e exp vender. Vamos lá? Sei, eu vou te Ballin sobre isso. Eu خusei a ver no sol. Amém. 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 Amém.